Bom dia, bom dia, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Então, vocês tanto pediram e eu resolvi fazer, pedi licença pro Abner se eu podia fazer. Ele tem um vídeo no YouTube, comecei a seguir ele num momento de desespero, porque meu cabelo tava péssimo, péssimo, comecei a assistir um, a assistir dois, a assistir três, me encantei com aquilo e aprendi muitas coisas. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, meninas, é que vocês vão ter que assistir os vídeos deles sempre com alguma anotação, por mais que vocês vão assistir o meu também, com uma folha e um caderno, uma caneta, uma agenda e um lápis, enfim, porque tem coisas pra anotar. Não é assim aleatoriamente, entendeu? Cuidar de cabelo não é assim, jogar um shampoo, jogar o condicionador e deu, acabou-se, tá? Tudo foi estudado e tem que ser anotado pra que a gente faça de uma forma correta. Então, todos os vídeos que eu assisti do Abner, sempre com um caderninho na mão. E a outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, gente, vocês têm muita curiosidade em saber o que eu uso no meu cabelo, mas o meu cabelo é um, o de vocês é outro, entendeu? Então, eu vou passar pra vocês o que eu fiz, como é que eu tô cuidando do meu cabelo, mas, por favor, eu peço pra vocês, assistam os vídeos dele, porque o cabelo é encaixado, é cuidado de uma forma, o cabelo é fino, é cuidado de outra forma, enfim, tá? Lá, vocês vão aprender tudo, tá? Vocês vão, por exemplo, eu comecei pelos vídeos que falavam sobre o que era relacionado ao meu cabelo, e depois eu fui indo e tal, e tal, e tal, a gente vai querendo expandir, entender melhor, o meu é grosso, eu vou aprender do fino, porque, sei lá, tem alguma coisa ali dentro que de repente vai falar como é que não é pra fazer no grosso, enfim, tudo é conhecimento. Bom, vamos lá. Então, meninas, lá nos vídeos dele eu aprendi uma coisa chamada rodízio de shampoo, que é muito importante, não usar sempre o mesmo shampoo. Então, você vai entender melhor o teu cabelo e saber o que que é, o que que teu cabelo precisa. Então, assim, ó, todos os cabelos precisam de hidratação e nutrição, tá? Então, em todos os cabelos vai ter isso. Outra coisa, e depois reparação, ou cachos, ou cabelo descolorido, ou cabelo tingido, enfim, você vai escolher os teus shampoos que você quer fazer o rodízio. Passando pra vocês o que que eu escolhi. Ah, outra coisa, vocês não vão atrás, por exemplo, continuem comprando o shampoo que faz bem pra vocês, entendeu? Pra mim, o shampoo que deu certo é, o que sempre deu certo é o Dove, tá? Eu continuei comprando o Dove. Lembrando também que o seguinte, vocês têm sempre que comprar o parzinho, tá? Compre o shampoo e o condicionador no mesmo, por quê? Porque vocês vão lavar, vai perder o pH. Vocês vão passar o condicionador, vai repor o pH certo, tá? O casalzinho sempre repõe o pH certo. Então, Luciane, o que que a Luciane comprou? O Dove Nutrição, tá? Que é um dia. Desculpa, Dove Hidratação, que é um dia. Depois eu comprei o Dove Nutrição, que é o outro dia. E depois eu comprei o Dove Reparação, que é o outro dia, tá? No quarto dia, eu uso... Aí não tinha o Dove, não sei por que, o Pantene também é bom pra mim. Aí no quarto dia, eu comprei o Pantene, micelar. Vocês têm que ter o micelar por quê? No dia do micelar ou do neutro, é o dia que você vai usar a máscara. Vocês não vão usar todos os dias a máscara. A máscara é uma vez por semana, tá? O dia que vocês usarem a máscara, daí ou é neutro, shampoo e condicionador neutro, ou shampoo e condicionador micelar. Eu gostei do micelar, tá? Aí, como é que eu faço? Numa semana, eu uso o micelar com a máscara de nutrição. A outra semana, eu uso o micelar com a máscara de reparação. A outra semana, eu uso o micelar e a máscara de hidratação. A outra semana, eu uso o micelar e a outra máscara. Vocês entenderam? Então, assim, a princípio, o rodízio é muito fácil. Deixa eu virar aqui. O rodízio é muito fácil. É um shampoo. Mas daí, assim, ó, gente. Eu lavo o meu cabelo todo dia. Aí, você que lava o teu cabelo duas, três vezes por semana, vocês vão fazer a mesma coisa, só que nas duas ou três vezes por semana. Só que assim, pra vocês entenderem melhor isso, vão lá nos vídeos do Abner, que ele vai ensinar vocês a fazer rodízio de shampoo. Pra quem lava todo dia, pra quem lava três vezes por semana e até pra quem lava uma vez por semana. Ele ensina tudo, tá? Então, esse é o meu rodízio de shampoo. Eu lavo todos os dias, então. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Volta lá no começo. Sexta. Sábado. Domingo. Segunda. Outra máscara. Volta lá no começo. Terça. Quarta. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu vou dando uma sequência. Não vai dar bem certo. Toda segunda a mesma coisa, toda terça a mesma coisa, não. Eu vou seguindo. Eu tenho quatro dias. Então, segunda a nutrição, terça a hidratação. Sabe? Eu vou seguindo o shampoo. Lembrando que sempre o parzinho, tá? Então, todos os dias você vai lavar só com shampoo e condicionador. Eu, no quarto dia, que é o dia de máscara. Sempre o quarto dia, o dia de máscara. Então, é micelar. Máscara. Lavo o cabelo. Enxagou. Coloco a máscara. Fico cinco minutos. Passo a gilete nas pernas. Passo o esfoliante no rosto. Blá, 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 blá. Cinco minutos. Tira. Passo o condicionador. Tá? E isso é sempre na máscara. Então, assim, ó. O que que acontece? Eu consegui fazer um rodízio de uma forma que, pra mim, fechou super bem. Meu cabelo, gente, é outro, tá? Eu acho que ele também tava muito duro porque eu tava usando máscara todo dia. Não é pra se usar máscara todo dia, tá? Máscara é uma vez na semana, tá? Aí, vocês vão fazendo rodízio de máscara. Semana um, vocês usam para reparação. Semana dois, de nutrição. Semana três, de hidratação. Assim, ó. Já aviso pra vocês. Tem um dos shampoos que você vai perceber que o teu cabelo precisa, fica melhor, tá? O meu é o hidratação. E eu até troquei essa ideia com o Abner. Ah, Abner, por que é que quando eu lavo com shampoo de hidratação, ou no dia que eu uso a máscara de hidratação, o meu cabelo fica melhor? Ele disse, lu, porque o teu cabelo tá precisando de água. Ele tá avisando que precisa de água. E, então, aí ele me falou, toma bastante água, Lu. E, de repente, usa seguido as máscaras de nutrição. Então, enfim, gente, o que é que vocês têm que perceber com esse rodízio de shampoo? Vocês vão entender melhor o cabelo de vocês. O que é que ele quer, o que é que ele precisa, o que é que ele gosta. Então, nesse rodízio de shampoo e rodízio de máscaras, eu percebi que o meu cabelo precisava de hidratação. É o que ele mais precisava. E não de reparação. Que ele tava todo mais quebrado e eu achava que era reparação por causa do quebrado. Não. Ele precisava de água. Entendeu? Aí que eu percebi. Mas, assim, gente, volto a falar pra vocês. Eu não vou aqui passar pra vocês esse produto, outro produto, usa isso. Por exemplo. Ai, esses caras. Por exemplo, eu uso o Dove. Tem gente que odeia o Dove. Vocês vão usar o Seda. Vocês vão usar o Pantene. Vocês vão usar o Euseve. Euseve, pra mim, eu tenho um ali, gente. Não serve pra nada pra mim Euseve. Euseve é uma porcaria. Minha comadre, por exemplo, não dá certo com esses shampoos de farmácia, de mercado. Ela tem muita química no cabelo. Pra ela tem que ser realmente os shampoos de salão. Aqueles mais power. Enfim. Cada uma já sabe. Não sai do que você já tá usando. Se dá certo pra você, como eu que dava o Dove, segue no Dove. Só que compra o parzinho de hidratação, o parzinho de nutrição, o parzinho de reparação, o parzinho de cachos, o parzinho de... entendeu? Compre os parzinhos certo. E depois compra as máscaras. As máscaras também. Eu tenho hidratação, nutrição e reparação. E uso cada semana, eu uso uma. Tá? Então, isso que eu comecei fazendo no meu cabelo. Outra coisa. É... No domingo, normalmente, eu dou... Eu faço a umectação. O que que é a umectação? A umectação é passar o óleo de coco bem pouquinho no cabelo. Eu uso óleo de coco, mas tem gente que tem o óleo já próprio, tá? Eu gosto do óleo de coco, me dou bem, enfim. Lá nos vídeos do Abner, você vai ver, ele ensina como fazer a umectação. Passa bem pouquinho, mexa por mexa, deixa duas, três, quatro horas. Tem gente que dorme com isso, tem gente que não dá certo dormir, tem gente que tem que ficar só aquelas duas, três horas, tem gente que uma hora tá bom. Então, depende do teu cabelo. Assiste o vídeo lá no canal dele sobre umaectação, que vocês vão aprender tudo. Outra coisa. A umectação, no dia da umectação, eu não tiro com shampoo. Eu vou dentro do box. A gente não lava direto com shampoo. A gente passa primeiro esse... É... Aquele... Condicionador normal, aquele basicão de uma vez que a gente sempre usou. Tá? Passa esse condicionador, passa bem, mexe bem e enxagoa. Aí você vai lavar no dia da umectação também com o micelar. Micelar, micelar, condicionador. Tá? Gente, isso tudo eu aprendi porque eu fiz uma maratona nos vídeos dele. Mais uma vez. Peguem um papel, vão lá, vocês anotem. Eu sugiro, tá? Vocês começarem pelo rodízio de shampoo. Tá? Começa pelo rodízio de shampoo. Depois podia ir pro deumectação. Depois podia ir pro... Ai, não sei. Tem um monte lá. Gente, vão lá e vocês vão aprender. Bom, aí o que que acontece? Uma das coisas também que ele sempre fala é o protetor térmico. Tá? Que você tem que passar o protetor térmico. Depois que você lá sai do banho, dá uma secada com a toalha. Eu uso ou esse ou esse como protetor térmico. Ali. Espirro na hora, tal, 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 tal. Espirro, seco meu cabelo, tá? Depois de secado meu cabelo, outra coisa que o Abner falou. Você pode usar mais um finalizador. Não só esse aí. Pode usar mais. Ah, às vezes eu uso esse aqui também, tá? Que é o BB Cream. Junto com esses dois aqui. Às vezes eu não espirro esse. Passo esse, coloco na palma da mão. É da Alphaparf. Espalho no cabelo e daí seco o cabelo. Secou o cabelo, ainda fica uns frisinho. Aí eu venho finalizar com o óleo. Coloco duas gotinhas na mão. Espalho bem. E passo o óleo, tá? No outro dia que eu acordo, se eu acho que ele tá arrepiadinho, de novo eu vou e passo isso aqui. Mais um óleozinho. Se de tarde eu acho que ele tá arrepiadinho, mais uma, duas gotinhas. O óleo você passa quantas vezes no dia você quiser. E finalizador você usa quantos você quiser. Eu não gosto do óleo pra secar, tá? Pra secar o cabelo. Eu gosto desses líquidos pra secar. E do cremezinho. Passo nele ainda úmido, né? Seco com o secador e depois eu passo o óleo, tá? Gente, mais uma vez eu falo pra vocês. Eu não vou aqui ficar falando pra vocês a marca do que eu uso, tá? Não é esse o mérito da coisa. Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém. Eu só tô contando o que fechou pra mim, tá? Coisas que eu já tinha, que já eram boas, eu continuei usando. Não é que quando eu comecei a fazer o que o Abner me ensinou, eu joguei fora tudo que eu tinha. Aí, não. A única coisa que eu fiz, no dia que eu comecei, eu entendi o rodízio de shampoo, desci na farmácia e comprei. Hidratação, nutrição, reparação e micelar. Isso eu desci e comprei, tá? Aí comprei esse aqui também, que eu não tinha. Pra tirar o óleo de coco que eu já tinha. Aí eu tinha umas duas, três máscaras. Segui usando. Eu já tinha esse óleo. Segui usando. Eu já tinha esses dois. Segui usando, entendeu? Uma que outra coisinha que eu fui e comprei, entendeu? Mas assim, gente, outra coisa também. Nossa, Lu, tudo isso de shampoo, quanto que você gastou? Gente, eu comprei isso daqui e deve dar tudo isso aqui pra um ano mais. E olha que eu uso com a Maria, tá? Eu e a Maria usamos. Tô fazendo o rodízio da Maria. O da Maria, em vez de usar o reparação, eu uso cachos daí, tá? Eu uso tudo meu. Hidratação, nutrição. Uso micelar com máscara. Mas no lugar desse de reparação da Maria, eu uso cachos daí. Que é o mesmo da Dove, só que é cachos, tá? A Maria tem cabelo de adulto, já falei pra vocês. Então eu tenho que cuidar como o meu. E também uso nela máscara de hidratação, de nutrição, né? Máscara de cachos. A Maria tem a máscara de cachos. Então assim, tudo que eu tenho aqui deve dar pra um ano e pra mim e pra Maria, tá? Pensa, três... Ó, eu tenho três finalizadores de óleo. A Maria acorda, eu passo óleo no cabelo dela. Vai pra escola, eu passo mais um pouquinho de óleo no cabelo dela. Eu também. Vou trabalhar, passo duas gotinhas de óleo. Você vai fazendo, tá? Mas assim, gente, isso aí não é coisas aleatórias. Vão lá, estudem. Entendam o cabelo de vocês. Vocês queriam muito saber o que eu tava usando, tá? Eu, mais uma vez, falo. Eu não quero entrar no mérito de máscaras aqui, tá? Porque máscaras, ó. Eu tenho Alphaparf. Eu tenho Vela. Eu tenho Vela. Eu tenho Censos. E eu tenho Vela. E eu tenho Trivite, tá? Então assim, coisas que eu fui ganhando. Coisas que, entendeu? Então assim, eu uso tudo, tá? Mas assim, pra mim, como eu falei pra vocês. O meu shampoo é o Dove. Não mudei do Dove. O micelar que eu peguei, o Pantene, que também gosto. Tá? É isso aí. O meu óleozinho eu não comprei. Comprei óleo, óleo. Eu gosto do óleo de coco. Que pra mim é natural. É vegetal. Enfim, aprendi a coisar. O que mais, gente? E é isso, tá? Esses aqui tudo são... Isso aqui é queratina. Isso aqui queratina também. Enfim. Tá? Isso aqui é tudo que eu uso depois. Tá? Pra poder secar o cabelo. Gente, mais uma vez, então, eu falo pra vocês. Esse é o meu cronograma capilar. Tá? Agora que eu me lembrei. Vocês têm que assistir o Rodízio de Shampoo. E cronograma capilar. São os dois mais importantes que eu achei. Pra vocês entenderem tudo isso. Assista os vídeos anotando. Anotando, tá? Fez muita diferença pro meu cabelo. Vão atrás, gente. Porque assim, ó. Agora, eu chego lá. Quando eu vou cortar meu cabelo. Quando eu vou lavar meu cabelo. Quando eu vou pintar meu cabelo. Eu sei o que pedir. Tá? Muitas vezes, eu levo até o meu shampoo. Tá? Por mais que eu tenha no dia que eu tenha pintado. Eu levo o meu micelar lá. E digo, ó. Só passe esse. Deixo uma mascarazinha dessa. E venho embora. Entendeu? Venho com ele molhado e seco em casa. Finalizo em casa. Passo o finalizador em casa. E seco. Gente, meu cabelo é outro. Entendeu? Até lá no lavatório do salão. Eu tenho levado meu shampoo. Porque naquele dia que eu pintei. Era o dia daquele shampoo. E eu quero usar aquele meu shampoo. Quero pôr uma máscara no dia. Enfim. Entendeu? Mas isso tudo. Vocês têm que ter curiosidade. Vocês têm que ir lá. Vocês têm que assistir. Vocês têm que entender. Vocês têm que se... Ó. Como eu falei pra vocês. O meu cabelo precisa de hidratação. Então, eu tenho focado na hidratação. Tá? Foco, foco, foco na hidratação. Às vezes é um dia na semana. Dois de hidratação. Eu faço três. Entendeu? Eu uso mais a máscara de hidratação. Eu uso mais a máscara de hidratação. Porque eu percebi que é alígima. O cabelo, sabe? Tem essa leveza. Ontem com o que que eu lavei? Ah, ontem foi isso que eu usei. Me selar isso aqui e isso aqui. Ó. Ontem à noite eu lavei com isso aqui. Tá? Finalizei com o que? Finalizei com esse aqui. Sequei o cabelo. E depois duas gotinhas desse. Tá? Gente, mais uma vez. Eu não vou falar pra vocês. Entrar no mérito de... Nomes de produtos. Marcas de produtos. Cada um tem o seu. O que eu quero aqui é que vocês não fiquem gastando dinheiro. Usam o que vocês têm. Se tá fazendo bem pro cabelo de vocês. Se não tá, procurem o que faz melhor pro cabelo de vocês. E vocês vão conseguindo se adaptar. Tá bom? Então, é isso que eu tô fazendo. Vocês tinham muita dúvida. O que... Vocês percebam. Eu uso Dove. Dove. Não é um shampoo caro. Tá? Deu trocas aqui, ó. Pra tirar o negócio. Não é um condicionador caro. Tá? Máscara só que é mais cara. Mas máscara é aquela coisa. Você vai usar umas vezes por semana, gente. A máscara que vocês estão usando é... Entendeu? Compre um bom óleozinho. Tá? Compre um bom óleozinho pra coisar. Enfim. Gente, cabelo. Cabelo é tudo. Tá? Eu acho assim que a gente tendo um bom cabelo é o nosso cartão de visita. Como uma pele do rosto. Né? Invistam nisso. Vale a pena. Tá bom, minhas? Acho que era isso. Dúvidas escrevam aí abaixo do vídeo. Que eu vou tentando responder. Tá bom? Acho que é isso. Um beijo. Fui.